Uma boa tarde a todos, boa tarde Sr. Presidente e a todos que acompanham mais essa sessão na Câmara Municipal. E é mais uma semana que se inicia com muito trabalho. Imagino que muitos aqui estão acompanhando as notícias aí nas redes sociais e no quanto eu estou ficando, de repente, famoso, não sei, porque muitos aqui estão sendo marcados também nas publicações que estão sendo feitas, surgindo pessoas até debaixo da terra para criticar o trabalho que vem sendo realizado aqui na cidade. Isso me faz me retornar em 2016. Em 2016 era até um pouco interessante as críticas, os ataques. Lá em 2016 era interessante, agora hoje já não é mais interessante. Não é, não vale a pena. Por que não vale a pena? Porque o povo não é cego. O povo sabe muito bem o período de politicagem, o povo sabe disso. E o povo me vê nas ruas o tempo todo. De repente você me vê aqui com o meu chapéu de palha, com a minha camisa vermelha, você acha que eu sou um personagem, mas não. É meu estilo de vida. É meu estilo de vida. E o meu estilo de vida e a minha fé, ela deve ser respeitada. Deve ser respeitada. Eu saio para o meu trabalho, para honrar estar aqui. Eu saio seis e pouco da manhã. Eu não tenho horário para voltar. Aos finais de semana eu estou trabalhando também. Estou me dedicando para o bem da nossa cidade, para o bem do nosso povo e para o bem dos animais. E para você que está me criticando, que critica a minha família, eu falo para você que não vale a pena por quê. Todos os finais de semana, eu não vou falar nem durante a semana, tá? Todos os finais de semana, eu estou com mais de 200 famílias. Isso, quase mil famílias por mês. Eu tenho contato com esse povo, porque eu estou lá atendendo eles, voluntariamente, fazendo um trabalho aqui na nossa cidade. Então, não adianta dar continuidade nisso. E detalhe, quem não me conhece e quem não conhece a minha família ainda, começa a pesquisar. Então, existe no marketing o negativo que se torna positivo. Então, eu agradeço você. Você está trabalhando para mim. Continua. Continua criticando. Você está trabalhando para mim e para minha família. Arrebenta. Porque quem não me conhece está passando a me conhecer. E sabe que o trabalho comigo é sério. Eu quero agradecer, já aproveitando o gancho, eu quero agradecer aqui publicamente o vereador Locadora. Porque nós somos do mesmo partido. Ele conversa muito comigo, ele é líder do partido. E ele respeita o meu posicionamento desde lá do início. Ele respeita o que eu penso. Eu sou totalmente independente como vereador. Tem esse negócio de situação, de oposição. Não. Eu estou com o povo, eu estou no meio. Então, não adianta querer diminuir o meu trabalho, querer atacar a minha imagem. Isso não vale a pena mais. Não vale a pena. Estão tentando de todas as formas aí. E cabe ao Ministério Público, Polícia Federal, Polícia Civil, tudo que estão me marcando aí. Cabe a eles investigar. Simples assim. E eu continuo trabalhando cada dia mais. E agora eu vou acelerar. Porque eu quero ver mais gente me criticando. Para trabalhar mais para mim ainda. Quero ver mais gente me criticando. Bom, vamos lá então. Desabafei bem. Graças a Deus, tudo bem. Agora eu estou em paz. Ô, por favor, vereador. Julio, mediante tudo que você expôs aí agora, eu sou testemunha disso. Porque eu estava um dia na minha empresa, sabe, o gelo é muito de final de semana, sábado e domingo. Eu estava saindo três horas da tarde da empresa. E você passou na frente da empresa com o veículo da ONG, da Arca da Fé. Você indo fazer resgate. Você poderia estar muito bem com a tua família. E você se dedicando à causa animal. Então, eu queria te parabenizar. Vê, irmão. Obrigado, vereador. Muito obrigado. Pessoal, no final de semana, eu recebi telefonemas, mensagens dos moradores lá do condomínio Jardim TV. E chegou o meu conhecimento à falta de água já por quatro dias. Inclusive, foi de conhecimento também do vereador Pastor Bira. Diante disso, eu entrei em contato lá com o departamento de água e esgoto. Porque não cabe a mim a outra parte que é judicial, existe um problema entre o condomínio. Então, isso daí não me interessa. Porém, aquelas famílias, que são mais de 190 famílias, não poderiam continuar naquela situação com a falta de água. Impedidas lá de tomar um banho, de preparar uma refeição, de fazer lá as necessidades fisiológicas por conta dessa falta de água. Então, eu entrei em contato lá com o departamento de água e esgoto. O vereador Bira também já estava nesse caso. E reivindicamos lá esse caminhão pipa. Foram quatro caminhões pipa. Hoje, imagino eu, não entrei em contato ainda com a síndica lá. Mas iam até o departamento de água e esgoto fazer lá os acordos que devem ser feitos. Porém, o atendimento de água chegou lá naquele local. Tá bom? Então, eu quero mandar um abraço lá para os moradores e sigo à disposição. Estive também aqui no residencial, no condomínio Santana. Aqui no... É Chapadão, Meridota, cada um fala uma coisa, né? Os blocos lá da parte de baixo, umidade na parede, esgoto voltando para dentro dos apartamentos, teto cedendo, esgoto lá na parte de fora, a céu aberto. Um estrago que está aquela situação lá para aqueles moradores. Acionamos o Ministério Público Federal para que entre nesse caso e resolva a situação daquele povo, que vem sofrendo muito, porque eles estão lutando, entram em contato com o administrador, entram em contato com todo mundo e não resolve aquela situação que já é antiga. Então, a gente vai estar acompanhando a situação daqueles moradores. TV Câmara, acho que tem algumas imagens aí, por favor. Já havia abaixado a água, o esgoto que voltou para dentro do banheiro. A próxima imagem. Olha as paredes. A parede está mais ou menos daquele jeito lá. Está essa situação lá para os moradores. A próxima imagem. O teto cedendo. A água começa a pingar por dentro da lâmpada. Pode voltar para mim, TV Câmara. Tem uma próxima... A próxima imagem, por favor, que eu não me recordo a sequência. Acidente de trânsito. É... Rua... É ali na Nilo Peçanha, com a Olegário Machado. Coloca a próxima imagem. Vários acidentes de trânsito. Pode voltar para mim. Vários acidentes de trânsito acontecendo nesse local. Já mandou um abraço para a Aline também, que entrou em contato comigo pela manhã. Já tinha algumas reclamações, já havíamos documentado. E o que a gente tem que fazer é estar no local com o engenheiro de tráfego, para saber o que é possível ser feito nesse local para minimizar, minimizar não, resolver, né? Até porque a gente está falando da valorização da vida no trânsito. Por favor, vereador. Vereador, conheço bem esse local aí. Inclusive, tem uma prima minha que tem um salão de beleza ali. E, realmente, tem uma necessidade muito grande. Fiz vários requerimentos já. E conto contigo para somar esforço, no sentido de que um semáforo seja colocado no local. Ô, vereador, que bom. Bom saber. Ótimo. Então, a gente vai estar... Vamos estar juntos aí nessa. É... A próxima imagem, por favor, TV Câmara. Essa imagem é de uma rampa de acessibilidade, mas tem uma pior, eu acho. Põe na outra imagem, fazendo favor. Ela está escondendo um pouco a parte ali que está danificada, tá? Fica bem... Pode voltar para mim. Fica bem em frente o poupa-tempo, a rampa de acessibilidade. Entrei em contato aí com o pessoal da Secretaria de Obras, falei com o Theo. Deu uma atrasada, né? Que já era para ter sido reparado essa situação na semana passada. E hoje, de novo, trago aí esse assunto aqui para... Para a tribuna, para cobrar um reparo lá em nome das pessoas que utilizam aí dessa... Dessa rampa de acessibilidade. Eu acho que são esses assuntos. Eu quero agradecer hoje, estive pela manhã, lá no DAI, na reunião. Quero agradecer os servidores que, graças a Deus, e ao trabalho que vem sendo realizado na cidade. Tenho contato com vários deles que acreditam no trabalho e entraram em contato comigo para participar dessa reunião. E a gente vai continuar lutando por todos, que é esse o nosso objetivo. Tá bom? Muito obrigado. Me inscreva, por favor. E aí